Pois é, você representa uma corretora. Antes da gente até falar sobre o que é câmbio, quais são as principais diferenças que se tem entre utilizar uma corretora de câmbio e um câmbio e um banco comercial que opera câmbio na importação? E um pouquinho mais, como essas diferenças afetam para os importadores? Acho que a primeira coisa, Carlos, muito boa essa pergunta, a gente falar para esse seu público a diferença básica entre banco, corretor e fintech, o que faz mais sentido para o comércio exterior? Não tem a instituição correta ou a instituição melhor ou a instituição pior, cada uma delas vai congregar características e aí o importador vai colocar na balança bônus e ônus de toda a relação com a instituição financeira. Basicamente a corretora e o banco, vamos assim dizer, eles são mais do mesmo, eles comercializam câmbio no final do dia, comercializam, mas bancos são mais indicados para produtos estruturados para o câmbio, como por exemplo financiamento da importação, no caso do Finimp, como por exemplo um produto que tenha como objetivo conter um pouco da variação cambial, então produtos que trazem um pouco mais de previsibilidade sobre essa auxiliação da moeda, como ACC, ACE, NDF, derivativos, produtos de trava, que não são produtos acessíveis a todos os tipos de empresa. O pequeno importador, aquele que está começando, ele já não passa no primeiro crivo dos bancos, quer ter um faturamento entre 6 e 10 milhões de reais ano. E para conseguir acesso a esses créditos, ele precisa também investir parte. Então vou dar um exemplo, eu quero fazer um NDF, eu quero fazer um produto de trava de 100 mil reais, preciso de 30 mil aplicados. E numa conta de padaria, se você esperar 4 meses, daqui a pouco você tem 120 mil. Então, o planejamento do processo vai te dar mais acesso a crédito, aquilo que você faz, e muito você e outros tantos no mercado, mas especialmente você com seu livro, enfim, já desmistificaram essa questão de que a importação, uma primeira importação é uma coisa muito cara, inacessível, né? Você tem importação compartilhada, tem um monte de coisa hoje que facilita esse acesso. Então, dito isso, existe um medo muito grande do importador em operar com o corretor e isso vem lá do passado, porque antigamente a figura do corretor, ela era obrigatória pelo Banco Central. Então o Banco Central, ele tabelava a corretagem e é lógico, né? A gente começou a colocar na ponta do lápis, por que eu preciso de uma corretora e de um banco com corretagem e spread? Então, primeira coisa, se você tem uma corretora ou um banco que paga corretagem, algo de errado não está certo nesse processo, porque não temos mais corretagem há uns 15 anos. Então, hoje as corretoras podem operar como se fossem bancos em operações de até 300 mil dólares, operações essas eu estou falando de DI's individualizadas, e aí pensando de novo na grande diferença entre banco e corretora, eu acho que para aquele primeiro importador, aquela primeira importação, aquela pessoa que está começando, até mesmo o cliente mais experiente, o que eu noto, o grande diferencial é a assessoria, é você ter com quem falar. Quer dizer, tecnologia é uma coisa importante, as fintechs que não são instituições financeiras, elas se plugam a instituições financeiras, então fintechs se plugam a instituições como a Terra, como bancos, elas trouxeram tecnologia, celeridade, agilidade, mas tudo isso tem um custo, né? Fechar câmbio, no domingo à noite, assistindo ao Fantástico, tem um spread embutido ali, porque domingo à noite, assistindo ao Fantástico, não tem mercado funcionando. O mercado, ele funciona no horário regular, naquele horário que você briga pelo spread, briga por tarifas, tem que estar atento às notícias do dia, é isso, é para isso que funciona o mercado. O aplicativo do banco, você vai entrar e vai cotar. O aplicativo da fintech, você vai entrar e vai fechar. Você vai selecionar a natureza, você vai se responsabilizar 100% sobre análise documental e se você não estiver seguro, você vai chamar quem ali na linha para falar com você se está tudo muito digital. Então, o digital, ele vem como um suporte para aquilo que repetidamente a gente faz para acelerar o processo, para transformar a fase cadastral em uma fase mais fluida, mais fácil. As corretoras têm um alto valor agregado de mão de obra, a maioria da mão de obra mais antiga de mercado está nas corretoras, pessoas mais experientes, a tecnologia está lá na fintech, o banco você tem para uma faixa de corte um pouco maior. E o que faz mais sentido para o Comex? Aí depende do que você quer. Você é um empresário que cruza, chuta no gol, defende, faz pedido, entrega o pedido, faz sentido você ter que ir três, quatro fornecedores? Era melhor você estar tudo num lugar só, alguém que estivesse observando o seu processo para você, que estivesse te ajudando nesse processo? Eu penso que há beleza em todos os três modelos, basta que o importador entenda o que faz mais sentido para ele diante da rotina dele da primeira importação. Você falando aí, eu cacei aqui um exemplo que pode explicar muito bem isso. Um cliente começou no nosso importação compartilhada e ele nem corretor usava, ele usava uma fintech, que depois foi comprada por uma grande empresa, ficou famosa, e era ali na tela, pagamento, uma coisa ultra rápida, porque eram valores pequenininhos e resolvia. Isso porque ele não queria pagar dentro do Alibaba, porque tinha, ia ter custos do cartão de crédito. Então ele pagou essa fintech. Atendo muito cliente que compra via Alibaba, que compra via e-commerce e fecha câmbio conosco. Muito, muito. Pois é, ali para ele, então, o modelo que ele escolheu rapidinho, aquilo ali, saiu o documento que ele queria, estava resolvido. E aí, num desses, numa dessas situações, ele começou a crescer, ele teve um problema que não conseguia confirmar que essa grana tinha ido, e um problema tecnológico, porque, usando o que você falou, a fintech estava plugada a um banco, e o que ela estava fazendo ali era oferecer tecnologia para facilitar o processo. É uma facilitação, que tem um custo, quem estava pagando era ele. Teve esse problema, e ele falou, cara, como é que a gente resolve isso? Na minha opinião, e aí eu dei a minha opinião, porque ele pediu, a minha opinião é a corretora, porque na corretora você vai ter que formular o que você vai falar. Cadê? Para quem está aqui? Mandei o TED para vocês, o treco não foi, não chegou lá. E eu vou te dizer o que acontece por trás disso, né? Plataformas de e-commerce, eles vão buscar APIs, vão buscar essas conexões tecnológicas para transformar esse processo num fluido. Usualmente, eu não disse que 100%, mas usualmente, na grande maioria dos casos, elas utilizam plataformas de remessadoras online, que são processadoras de pagamento em escala, em massa, Mass Payment, é o nome disso. E essa linha de pagamento, de processamento, de liquidação das ordens no exterior, não passa pela rede SWIFT. E aí, quando a gente olha para a China, por exemplo, não temos como não falar da China, porque a primeira importação normalmente acontece com o chinês, que tem tudo o que a gente precisa, o sujeito só vai liberar a sua carga se você apresentar o tal do SWIFT. Então, quando você está lá na plataforma, além de você ter o custo do cartão de crédito, a gente está falando de 5,38 de IOF contra 0,38 na operação comum. Então, 5,38 é muito dinheiro, é muito IOF. A gente está falando de spreads na faixa de 3, 4%. Spread comum em uma corretora é até 1%. Até. Em dias de grande volatilidade da moeda, nem 1% de spread. A gente está falando de tarifa SWIFT de 20, 25 dólares. Então, no final do dia, a gente está falando de 50, 60% mais barato via corretora. Lógico, o processo, eu tenho que cumprir o que o regulador pede. A Fintech não tem, porque ela não é uma instituição financeira. Quem tem que cumprir isso é a instituição financeira onde ela está plugada, de que forma? Conectando birôs. De novo, tecnologia, custo, velocidade. Cada vez que a gente pluga uma fase tecnológica a essa velocidade, a gente está trazendo uma entrega, uma experiência do usuário muito boa, mas a gente está falando de custo, porque as tecnologias são caras. Então, sistemas que validam a identidade, o endereço, o comprovante de pagamento, a capacidade financeira, são birôs que fazem consultas em dados públicos. Isso me compete. Então, quando eu faço isso com o cliente, quando eu faço isso abrindo uma conta lá na internet, tem uma série de robôs trabalhando para validar essa informação. Quanto mais robôs, mais spread. Lógico, gente, mais rápido, mais spread. Mais tecnologia, não tem jeito. E aí, não estou dizendo que uma corretora é analógica, parou no tempo e vai te pedir um fax. Não é isso? O que eu estou te dizendo é que existe um equilíbrio melhor aí. Então, eu não faço parte daquele teto que você não alcança, porque você não tem 6, 10 milhões de receita. Mas eu também não sou um robô que você não tem um telefone para passar a mão para resolver um problema de uma ordem na liquidade. Cadê o Swift? A gente está no meio do caminho. Tem um pouco de tecnologia, muito de regulador, muito de pedidos do Bacen, de olhar do Bacen para isso. Essas plataformas estão na mira da receita do Bacen, de todo mundo no cruzamento de dados. E a gente tem que procurar o equilíbrio com os seres humanos e tecnologia. Então, existe um medo muito grande do cliente de entregar reais na mão da corretora. A corretora é regulada pelo Banco Central. A corretora tem que dar satisfações à Coaf, à CVM, dependendo dos produtos que ela comercialize. Então, eu já queria que as pessoas perdessem o medo aí. Porque não tem medo de fechar câmbio em uma plataforma, sei lá o quê, Bank, Roberta Bank, no domingo à noite, no Fantástico, mas tem medo de falar com o ser humano numa corretora? De checar lá se ela é registrada no Bacen? É uma coisa que eu não... Eu não consigo entender esse medo. Eu não consigo... Obrigado! Obrigado.